Tem que ser cumprido. Aqui, quando o vereador Cício falou, aqui, debateu sobre o tempo, vereador, lida você, Cício, aqui eu já vi nessa casa, você com uma lida, mas pra cima de mim você tem sempre uma pirrasquinha. Eu quero dizer a você que ter vereador aqui já usou 25 minutos e você não pediu, não falou nada. Você não falou nada, você com uma lida, não falou nada. 25 minutos ter vereador que usou aqui nessa casa e você ficou caladinho. Eu não dou a palavra a você não, só que quando você for falar, porque aqui nós temos que falar o certo e ser correto. Ter vereador que usou 25 minutos aqui, eu notando, e você nem pediu a palavra, agora pra cima de mim, não venha não, você é líder, lhe respeito como irmão. Agora na primeira vez que você vem, com onda pra cima de mim não. Então, me respeito e seja um líder. Agora, seja um líder pra todos, não lida aqui com palhaçada não. Vereador... Vou falar essa aqui que é a vossa excelência. Não lida aqui é a vossa excelência. Não lida aqui que é a vossa excelência. Não lida aqui a palavra não. Eu vejo vocês. Não lida aqui a palavra não. Não lida aqui a palavra não. Vai botar essa palavra. Vereador Cícero, vereador Cícero. Vereador Cícero é um centrado, vai usar a palavra. Sem problema. Vereador Toninho. Presidente, o senhor deu mais 15 minutos fora do normal pra o vereador me escolher a barra? Meu presidente, meu presidente, meu tempo está encerrado. Eu estou parando. Agradeço a Deus e espero que essa casa tenha mais respeito. Vereador, vossa excelência tem que entender que quem está faltando com respeito e querendo desmolarizar os trabalhos da casa é a vossa excelência. Aqui tem homens sérios que vivem lutando pelo município de Monteiro. Agora nós temos que entender que cada um tem suas limitações. Aqui a coisa não pode ser assim. Para ter respeito, o senhor quando sai 12 minutos que eu não vou discutir e deixe o microfone dele ali para eu falar. Senão eu não falo. Veja só. Nós temos aqui que entender que ninguém está aqui para aparecer em cena de teatro. Nós temos aqui para legislar e entregar um produto de qualidade da sociedade. É para... E aí